Senhor presidente, boa tarde a todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, boa tarde aos vereadores e tudo mais. A minha parte hoje aqui é mais uma forma de antecipar um comunicado para que a população da Zona Leste, que fica lá do lado do Redentor, Geisel, Carolina, saibam que no dia 9, 10 e 11 de maio, esse mutirão que acontece em várias áreas da cidade também será feito na Zona Leste da cidade. Então essa população de Bauru que nos ouve nesse momento e que fazem parte daquela região, gostaria que vocês já se preparassem e também fizessem a sua parte, colocando aí o guarda-roupas velho, aqueles móveis que você não usa mais, ou que está até mesmo sendo um criador aí de pernelongo e bichos peçonhentos no quintal da sua casa, que você nos ajude, pois no dia 9, 10 e 11 de maio, a região aí estará tendo o mutirão que tanto se é falado aqui, também na nossa região nós atacaremos com três secretarias, no caso o DAE, a SEAR e a Indurbe. Então nós faremos esse mutirão de três dias e nós contamos com a sua colaboração. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.